O novo coronavírus chegou às comunidades indígenas e já causou muitas mortes. Infelizmente, o Covid-19 chegou em nossa comunidade. Então, a gente fez o isolamento social desde três meses atrás e agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, mas adentrem o nosso território por conta dessa doença que é invisível. Nós tivemos dois casos aqui dentro do nosso território, uma mãe e uma filha, mas elas foram rapidamente isoladas e, graças a Deus, foi controlado o vírus aqui dentro. Na nossa campanha de combate ao Covid-19, estamos chegando aqui na comunidade de Retiro, onde serão entregues as cestas de alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade, como também vamos estar entregando máscara para as famílias que aqui habitam. De fato, nós na Tapajão Trapinho já temos casos confirmados, tanto nas comunidades tradicionais como nas nossas aldeias indígenas, e, de fato, não teve um plano emergencial para o povo da floresta. É difícil saber com precisão a quantidade de indígenas falecidos por Covid-19, porque os números do Ministério da Saúde são diferentes dos apresentados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No dia 2 de junho, por exemplo, enquanto a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, falava de 59 mortes, a APIB registrava 182, três vezes mais. A maioria dos óbitos, 111, no estado do Amazonas. Muitos dos que morrem nas cidades não estão sendo identificados como indígenas. O poder público tem que assumir um atendimento igualitário, independente de onde o indígena esteja ou viva, porque o fato de ele estar na cidade, ele não vai deixar de ser indígena, né? Então, é importante ter esse atendimento e essa notificação. E a gente está fazendo esse registro, enquanto o movimento indígena, enquanto a APIB, exatamente para evitar que, daqui a 30 anos, apareçam os desaparecidos pela Covid-19. Assim como o relatório Figueiredo e a Comissão da Verdade descobriu os 8.400 indígenas mortos, desaparecidos na ditadura militar. A contaminação de indígenas tem ocorrido de várias formas. Nas cidades, onde muitos trabalham, fazem compras ou vão em busca do auxílio emergencial de 600 reais. E nas aldeias, pela presença de funcionários do governo e também de madeireiros e garimpeiros ilegais. O processo de extração e transporte de ouro e madeira resulta em grande movimentação de pessoas e veículos pelos territórios indígenas. Enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos territórios indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais é o objetivo de um projeto que está para ser votado no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e trata de várias medidas. Ele torna obrigatória a notificação por raça e cor de qualquer pessoa contaminada com o Covid-19, o que deve ajudar o governo a planejar as suas ações. Ele estabelece um plano emergencial, com restrição de acesso aos territórios, oferta de medicamentos, testes rápidos e cestas básicas de alimento e a construção de casas de campanha nas comunidades para isolar os contaminados. Ele vai fortalecer esse atendimento a esses grupos que são vulneráveis historicamente, socialmente. É importante que haja também essa notificação dos casos de contaminação, dos óbitos, porque é preciso trabalhar em cima desses dados para conter a contaminação, inclusive para programar e planejar ações por parte do governo. É muito importante aprovar o PL-1142, que vem da Câmara. É preciso termos um controle rigoroso para impedir o avanço do Covid-19 nas comunidades indígenas e quilombolas. Música 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 Música